E aí galera, eu sou o Pedro Filho e hoje eu vou fazer um desafio, o Non-Mag November Então o que é esse desafio, o Non-Mag November? É eu vou fazer algumas solves com um cubo sem imãs Aqui o meu tá sem imãs porque ele é o GANX, então eu posso pegar esse kit aqui de imãs Inclusive vem uma pastilha sem imãs, pastilha, cápsula, não sei Vem uma sem imãs, então eu posso vir aqui trocar pelas sem imãs Vem os imãs fracos, os médios e os fortes E também vem os vazios, né? Então eu coloquei aqui sem imãs nenhum, você pode ver que ele tá sem imãs Porque ele fica todo meio molão assim Não dá pra mostrar muito bem no vídeo, mas tá sem imãs Então, agora tá basicamente um GAN RS que o Thiago Dias da BioCube tanto adora, né? E gente, pra quem quiser ver o vídeo da Suzane Eu vou deixar aqui nos cards, tá aqui em cima, não sei se eu tô contando certo, mas Tá aqui nos cards Então dá uma passadinha lá, que ficou bem legal Ela fez com um Valk, não magnético também, né? Óbvio E vamos começar? Eu vou gravar a tela do meu computador no CS Timer pra vocês verem o tempo, né? Verem o cronômetro em tempo real E também eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu gostei Porque poucas pessoas que assistem o canal são inscritas, então não custa nada É só descer a página aqui e se inscrever Os embalamentos vão estar na descrição do vídeo E eu vou pegar todos os CS Timers Então, vamos lá! E eu vou pegar todos os CS Timers 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 E eu vou pegar todos o CS Timers E eu vou pegar todos os CS Timers E eu vou pegar todos os CS Timers foram R$23,99, R$23,72, R$21,02, R$25,95 e R$19,37. Então não foram tempos bons, minha média ficou um pouquinho pior, mas eu gostei do desafio. Eu acho que dá pra treinar bastante sem ímãs pra melhorar um pouco o look ahead, porque você acaba fazendo mais devagar pra ter mais controle, né? Então, gostei bastante do desafio. Passe no canal do Suzane, que foi por lá que eu conheci esse desafio. Então, gente, é isso. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!